Vou fazê-los em pedaços e vou virar comenda! Oh Kurama, como está o seu ferimento? Não se preocupe, está tudo bem, dá para eu aguentar. Mas não pode continuar lutando assim. Ficaremos sem Kurama e ainda restam três adversários. Ah, qual é? Deixa comigo, pode deixar que eu cuido do próximo. Ah, vai enganar, você estava morrendo de medo até o Kurama vencer. Ah, o que que há? Você sabe muito bem que eu só me assustei. E não pense que eu não fiz nada enquanto você treinava com a Genkai. Você acha o que? Que eu estava de bobeira? Você está muito enganado, meu amigo. Pessoal, eu acho que dessa vez eu só vou ver três episódios de Yu Yu Rock Shoe. Por quê? Porque já vai dar 11 horas. A gente ainda tem que ver o filme, que no caso, deixa eu ver quanto tempo ele é. Ele é... Cara, ele é quase duas horas. Então, assim, como teve várias coisas da merda da minha internet e várias outras coisas, eu vou deixar então hoje só três episódios, tá? Mas relaxa que na próxima semana vai ser a quantidade de episódios normal. Vai ser quatro episódios e tudo mais, tá? Então, enfim, eu já estou fazendo vocês porque, porra, já vai dar 11 horas, entendeu? Então, mas eu sou hoje. Próxima semana vai ser os episódios normais, tá? É, é do ar de mão de tesoura. É isso aí. É. E eu vou estar vendo pela primeira vez. Foi o representante da live. Caramba, eu não estou acreditando. Quando foi que Coabra adquiriu todo esse poder? Hum, que maravilha. Acho que vou nomeá-lo também, detetive sobrenatural. É, porque a pessoa não espera nada do Coabra, cara. Dioco, Ema. A decisão não cabe ao Rei Ema. Ele não vai gostar. Para ser um detetive, precisa reunir força espiritual, força de ataque e força de defesa. Não precisa me ensinar, eu já sei. Se ele for submetido a um exame, ele passa. Hã? Ah, isso é perigoso. Pois eu andei testando a minha energia espiritual e aprendi a forjar a espada de energia só com as mãos. Gostou dessa? Gostou? Pois depois que eu enfrentar o monstro, eu quero enfrentar você. Com todo prazer, a hora que você quiser, tá bom? Olha, que coisa. O garotinho revoltado. Caralho, ele tá dando um dedo do... Mano, ele tá dando um dedo do meio. ...tado querendo briga. O que é que é? Você tá querendo morrer? Hum, vai ser divertido. Ei, parou? Tá bom, vocês vão ver. Agora eu vou mostrar o resultado dos meus treinos. Ouviram bem? É isso aí. Cresça a espada. Caramba, tá parecendo até uma lança. Ela cresce e diminui de acordo com a minha vontade. Antes eu tremi porque não esperava enfrentar um monstro daqueles. Mas agora eu estou muito preparado. Pois lembre-se que enquanto você treinava com a Genkai, eu... Ah, não foi nada não. Depois que eu acabar com o monstro, eu quero enfrentar você. Eu quero que você enfrente o monstro e não a mim. É muito bom. Yusuke, por favor, me escuta. Hã? Eu tô na escuta, Botan. Pode falar. Aconteceu uma coisa horrível. Yusuke, durante o patrulhamento, eu encontrei vários insetos no parque infantil. Que isso, Botan, perto do parque infantil? É. Mas você não disse que esses insetos só atacam homens com maldade no coração, Botan? Pois é. E eu acho que as crianças podem até morrer se forem atacadas por eles. Sabe, Yusuke, eu estou muito preocupada. O que houve, Botan? Tem homem que foi atacado pelos insetos. E você acha que dá pra encarar? Ele está atrás de mim. O que eu faço? Eu não sei como parar esse maldito. Meu Deus. Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu estou perdida. Aguenta, filho, Botan. Aguenta, Botan. Ah! Ah! Botan, responda, por favor. E aí, Botan, tá tudo bem? Ai, graças a Deus, eu acho que ele desmaiou. Mas é só uma questão de horas, Yusuke. Porque o perigo está se aproximando. Ah! Nossa, que pariu! Mas afinal, que tipo de urro é esse? Está parecendo mais a coisa do outro mundo. O que está acontecendo, Yusuke? Ah, Botan, eu falo com você depois. É o grito do Biaco? Com certeza, esse vai ser páreo duro. Vamos! Ai, nossa, que perigo! Biaco! Biaco! Bora, galera! Vamos nessa! Achou que era uma propaganda de jogo online? Achou errado, meu consagrado? Caracas! Agora o negócio é o seguinte. Se você está procurando roupas para se tornar aquele otaku raiz... Então, dá uma bisoiada aí na descrição. Agradeço muito desde já. Mano, olha pra mim esse bicho. Vai lá, quabra! Vocês ouçam me fazer vir até aqui? Não, mas assim... Ele pode ter sido difícil. Mas se for igual o outro personagem lá... Que é só tirar pedra e tudo mais... É claro que não vai ser uma coisa tão fácil fazer isso. Mas ele é um pouco mais... Tranquilo. Ih, ele é bem grande. É, eu acho que ele deve ter mais de 3 metros. Hum, deixa comigo. Ô, imbecil! Eu já não disse que essa é a minha vez! Nossa, quabra puta que pariu, hein? Não chegarem só porque devotaram... Nunca abaixo do Kembo. Como se não gostasse ficarmos enclausurados numa caixa em saborear carne humana... O mundo espiritual tem a coragem de enviar dois humanos e dois traidores para nos derrotar. Ouçam, bando de insetos... Vocês humanos serão o delicioso alimento do meu banquete! Eu vou acabar com vocês, idiotas! Que história é essa de alimento? Virem... Virem... Por amar... Vou fazê-los em pedaços e vou vir a comer... Vocês viram só? O chão se abriu com aquele urro espantoso. Vocês não têm mais pra onde fugir. Todos vieram aqui para morrer porque vocês não têm chance contra mim. Maldito! Você só fala bobagem! Guabara, calma! Guabara! Tem certeza de que vai sozinho? Mas é claro que eu vou! O homem nunca arreda o pé! Ah, colher! Você tá tremendo de ansiedade, não é? É, mas eu vou, Yusuke! É palavra de nome! Não é só para mostrar que é um homem e não é um covarde! Ah, cala essa boca! Olha, eu preferia ser um homem e um covarde vivo do que um corajoso homem. Carga, vamos lá, viaco! É tão ridículo que até perdi a vontade de me enfurecer! Ah, quer saber? Para de zombar de mim e vem logo me enfrentar! Anda logo! Não me faça rir mais! Eu não preciso descer até aí para acabar com você, seu tolo! Ah, miserável! Não, nem fudendo! Nossa, os pelos se transformaram em monstros! Esses são os meus filhotes! Muito bem! Acabem com ele! Você vai ser dependente de ter me desafiado, seu moleque! Ha 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 ha! Ha 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 ha! UABARA! Droga! Ele vai me pagar, vai! Vai sim! LAKER! Ah, então você tem poder para criar armas com energia espiritual, mas acha mesmo que pode derrotar meus monstros com essa espada? E aí Sério, o que é a escolha que ele poderia ter feito é essa da Inho. Nossa, ele escolheu burra.